Não pessoal, como eu falei, o carro está 100% original, SW4 2121 turbo diesel, 7 lugares, carro pintura perolizada, carro com baixa quilometragem, que já já vou mostrar a quilometragem, o carro conta aqui com rodas de liga leve Toyota, na medida do pneu 265, 6018, rodas como vocês podem ver aqui, não tem marca de uso, arranhão, não sei se dá para ver em vídeo, até a capa do retrovisor é branco perolizado, integrado aqui, luz do pisca, maçanetas cromadas, todos os vidros originais, todos aqui com símbolo aqui da Toyota, tem esse detalhe aqui cromado, dando contraste aqui para o branco e para o preto, essa parte aqui toda em black piano, as molduras, não tem nada de arranhão, estribos, Rack de teto, os para-choques aqui, não tem arranhão de nada, conta aqui com sensor de estacionamento, lanternas traseiras, ok, esse detalhe aqui, cromado, a outra, lanternas aqui do outro lado, Toyota SW4 aqui, mostrando aqui, adesivo tudo cromado aqui, nossa loja parceiro Betânia Veículos, a versão SRX, aerofalo também aqui, vem tudo junto, perolizado, antena ali barbatana de tubarão, conhecido, ó, vida que Toyota original, do outro lado aqui, ó, ainda usado aqui, muita borracha ainda, ó, rodas, não tem nada arranhado, ó, molduras, estribo lateral aqui do outro lado, vendo? O carro está super, super, super conservado, e a parte aqui do porta-malas, ó, tampa elétrica, tudo funcionando, ó, todos os adesivos, vendo, ó, o carro todo lacradinho, ó, carro que nunca foi batido de traseira, nem de lateral, nem de frente, vendo? Vocês podem ver, ó, o ex-dono era super zeloso, não tem marcas de chave de parafuso, cravozinha aqui de fábrica, ó, os parafusos aqui que seguram aqui, a tampa traseira, vendo? O estado que está aqui também, vendo? Bancos aqui do sexto e sétimo passageiro retratos, né, vendo? Bancos de partido, com sistema de isofix, cadeirinha dos bebês, difusores de saída de ar-condicionado aqui para os passageiros aqui, o sexto e sétimo passageiro, vendo? Então, pessoal, o carro aqui está super conservado, vem com sistema já do som subwoofer, traseira, ok? Carro super conservado, mostrar ali agora a parte ali do motor, ó, pessoal, para-brisa que é original Toyota ainda, parafuso que segura o capô, não tem marcas de chaves, aqui, que segura o farol também, vendo? Plaquetinha aqui do chassi, todos os adesivos, parafuso lá dentro, tá vendo? Cravozinho aqui de fábrica, bateria original ainda, Toyota, compaileu frontal, tá vendo? Todas as numerações, ó, do outro lado aqui, ó, parafuso que segura aqui o farol também, parafuso aqui do outro lado do capô, sem marcas de chaves, ó, por dentro, tá vendo? radeador original ainda, os faróis originais, então, pessoal, o carro aqui é 100% original, manta acústica aqui, os adesivos aqui ainda no capô, de fábrica, então, pessoal, como eu falei, o motor aqui é 2.8, turbo diesel, certo? É um carro que vai de 0 a 111.8 segundos, tem uma velocidade máxima de 180 quilômetros, ok? Tem uma potência máxima de 204 cavalos de potência, tem um consumo na cidade de 9 quilômetros por litro, na estrada 10.5, ok? Tem uma autonomia média com tanque de combustível, de 840 quilômetros, certo? Capacidade do tanque aqui é 80 litros, motor aqui acoplado com câmbio de 6 velocidades CVT, conversor de torque, ok? Ó, faróis aqui, inteiro, tem marca nada quebrado, faróis de neblina também, vendo? Gradezinho aqui, todo em black piano, com símbolo da Toyota, detalhes aqui, todo cromado, vendo? Vou pensar o carro, tá 100%, viu? Vou mostrar agora ali a parte interna, mostrar aqui agora o interno aqui dela, forro de porta, porta traseira aqui com descansa braço aqui, acolchoado, em couro, certo? Esse detalhe aqui em black piano, maçanetas cromadas, porta copa objetos, a suave aqui, 100%, a bancada, vocês podem ver, tudo ok, cinto de três pontos para todos os passageiros, certo? Depois de cabeça também, descansa braço, luz de iluminação e controle aqui pro ar condicionado aqui pra os passageiros, porta documentos, saída 12 volts, porta-objetos, aqui também mais saída 12 volts, veia? Forro de porta aqui do lado do motorista, também aqui acolchoado aqui em couro, certo? Aqui esse detalhe black piano, maçanetas cromadas, os controles de vidros elétricos, travas elétricas e retrovisões elétricas, banco com regulagem de altura elétrico também, bancada aqui ó, da frente aqui também, couro, tudo ok, certo? volante multifuncional, vestido aqui em couro, com os controles aqui de atendimento celular via bluetooth, controle de som, controle de computador de bordo, aqui é o piloto automático, cruz control, câmbio borboleta também, espelho retrovisores com iluminação, ambos os lados, porta-óculos, controle aqui de iluminações internas, alças PQP para todos os passageiros, ok? Multimídia aqui original com GPS, câmera de ré, ok? Aqui porta-objeto, porta-copos, essa parte aqui, imitando assim um amadeirado, né? Aqui o sistema econômico, normal e esporte, controle de estabilidade, conta aqui com descansa-braço e porta-objetos, ok? Retrovisores aqui, fotocromático, certo? Volante aqui com regulagem de altura e profundidade, certo? Então pessoal, o carro aqui, não tem o que ver, porta-copos retráteis, retrovisores retráteis também, está tudo funcionando, vocês podem ver, do outro lado aqui, então pessoal, como eu falei, SW4, SRX, ano e modelo 21, certo? Carro com baixa quilometragem, carro salteio, 29.549 quilômetros rodados, ok? Então carro, pouco rodado para o ano, certo? Como eu falei, todos os parabrisas originais, carro 100% original, todo selado, carro que nunca foi batido, certo? Lembrando que, a gente aqui só trabalha com carros de documentação, ok, carro que não foi batido, carro sem problema de leilão, carro que tudo é transparente em documentação, para quem não me conhece, meu nome é Elcio, eu trabalho com vendas de carro, vendo para algumas lojas parceiro, certo? Aí toda vida que venho tirar as fotos aqui, para colocar no anúncio, aproveito para fazer um pequeno vídeo aqui, de demonstração, ok? Vou deixar no Instagram, deixar aí a minha descrição, aí o Instagram na descrição, certo? Caso alguém tenha dúvida, ou tenha interesse nesse carro aqui, manda aí uma mensagem, que a gente responde o mais rápido possível, ok? Então, pessoal, aqui a nossa localização aqui é Guaraciaba do Norte, Estado do Ceará, na região da Serra da Ibiapaba, certo? Nossa região aqui é a 300 quilômetros de Fortaleza, capital, ok? Então, pessoal, esse carro está com 29.549 quilômetros rodados, certo? Anem modelo 2121, o carro está disponível hoje para venda no valor de 338 mil, 338, 338 mil reais, ok? Para quem estiver vendo esse vídeo aí, a primeira vez, no nosso canal, se inscreve, ativa aí as notificações, que quase diariamente estou postando vídeos de carros para venda, ok? Tem alguns que já foram vendidos, outros não, também faço alguns vídeos aí, de carros antigos, de colecionador, já tem alguns vídeos aí no canal, mas logo mais estou fazendo mais vídeos, ok? De carros antigos também. Então, pessoal, é isso, SW4 SRX 2121, turbo diesel, 2.8, carro super completo, pintura perolizada, 100% original, R$ 338 mil, ok? Então, pessoal, é isso, fica com Deus e até o próximo vídeo.